E ae galera, beleza? Aqui quem fala é Capozoli e voltei fazendo mais um novo vídeo de Tribal Wars. Esse aí que tá me trolando é o João, colega meu aqui do Tribal Wars. A gente se conheceu, ele vendo os meus vídeos e a gente decidiu fazer uma saga de Tribal Wars juntos. Não é isso aí João? Um romance muito intenso. O João é louco. Galera, eu e o João, era pra ter feito esse vídeo a uma data, só que por intermédio do destino ou do próprio Tribal Wars, a gente acabou não fazendo. O seguinte que aconteceu. O Tribal Wars deu o pau uns certos dias aí pra trás. E aí o que aconteceu? Eles falaram que o servidor que tinha mais ou menos 30 dias de começo, tava entrando em fase final. Aí a gente ficou puto, a gente falou, pô, como é que isso pode ter acontecido, né? Não tem nem 30 dias direito. Só que na verdade era um bug, só que isso desanimou a gente pra caramba. A gente falou, pô, vai acabar o jogo já, que pá, a gente desanimou. Tanto é que no dia eu e o João até paramos de acessar a internet, então que a gente ficou desanimado. Mas beleza, depois chegou essa mensagem aqui, ó. Olá, ocorreu alguns problemas ontem e foi enviado um relatório informando que esse mundo estaria entrando em fase final. Isso foi um erro do sistema e esse mundo não entrou em fase final. O mundo não está sendo fechado. O jogo continua e desejamos boas guerras para vocês! Quem deseja boas guerras? João, João, fala isso, velho. Fala isso pros judeus que morreram na Segunda Guerra Mundial. Fala lá, os alemãos. Desejamos boas guerras para vocês. Que diabo de jogo, galera, que deseja boas guerras para alguém. Né? É, velho, incentivando a gente a matar as pessoas, velho. Isso é errado. Mas falando sério agora, aí a gente desanimou, mas aí que a gente percebeu que era só uma mensagem, só era um trollado. O próprio jogo trollou a gente, velho. Que foda, velho. Não era trollado, era bug. Era um troll, velho. Eles trollaram a gente, sim. Fizeram a gente trouxa. Isso é trollar as pessoas. Ficar sacaneando, fazendo bagaceira. Ó, tá isso. Com certeza, né? Com certeza. Aí o que aconteceu? Mas o João viu que era só um troller master. A gente continua e a gente vai fazer essa super saga. Eu e o João estamos super próximos, apesar de não estarmos na mesma tribo. É, nós não estamos na mesma tribo. Mas nós somos parceria, nós somos o carne e osso, tá ligado? Nós é bruto, nós é escangalhado. Escuro até você. E nós decidimos da seguinte forma. Aí ele vai conduzir as tropas de defesa e eu vou conduzir as tropas de ataque. Seremos dois que faremos um, entendeu? E um ataque e ele garantindo a defesa de minhas aldeias e eu garantindo as aldeias, as novas aldeias dele no ataque. Também a gente sabe que o ataque também serve como defesa em determinadas situações. Recentemente, João, vou levar esse... Eu vou falar dessa situação que aconteceu. Nós temos um colega, não é isso, João? Um Vitão, conhecido como Vitão. Muito noob. É muito noob pra caramba, mas ele é gente boa. Só que o que acontece? O Vitão, ele estava construindo suas tropas de defesa e possuía algumas tropas de ataque, que são seus 400, 500 CLs, que ele usava pra fazer ataque e saquear a aldeia de Bárbaro à sua volta. E o que aconteceu? Um cara foi e limpou todas as suas tropas de defesa. Por sorte, os seus CLs estavam atacando a aldeia de Bárbaro. Ele perdeu poucos CLs nessa brincadeira. Eu disse pra ele assim, Vitão, a estratégia é a seguinte. Agora ele está te atacando com o nobre, não está? Sim. Aí ele falou assim, na hora que o ataque dele chegar na sua aldeia, você tira a sua tropa poucos segundos antes, põe a sua tropa pra voltar, na hora que a tropa dele estiver indo, você põe a sua tropa pra ir logo atrás da tropa dele. Porque na hora que a tropa dele de ataque chegar na aldeia, a sua tropa de ataque vai bater na tropa de ataque dele. E como a sua tropa vai estar indo... Ou seja, mesmo meio que isenipal, cara. Isso. Por que que acontece? Como a tropa dele é de ataque, só que vai estar na defesa, a sua é de ataque e vai estar no ataque. Você vai arrebentar ele. Foi o que aconteceu. Ele acabou matando o nobre do cara, e isso vai dar mais tempo pra ele continuar no game. Isso é mais uma estratégia que você pode usar dentro desse game. Que apesar de não ter muita estrutura gráfica, é um game de alto nível estratégico. Eu, mas o João, vai fazer essa super saga e vai fazer pelo menos um vídeo por semana no meu canal. E a gente quer fazer uma saga super completa no canal do João, galera. Então quem curte Tribal Wars e quer ver aí nossas estratégias, nossas vitórias e as nossas dicas também, acompanha. João, eu vou deixar esse finalzinho pra você. Eu já vou ficando por aqui. Agradece o pessoal aí, João. E fala pra eles favoreitarem e curtirem o vídeo. Falou, galera. Então, muito obrigado pra quem assistiu, né. Também, deem um não gostei no vídeo do Capozói. Só dá gostei no meu. Desinscrevam no canal dele. Não coloquem os favoritos. Denunciem para estar aqui no canal dele. E é isso. Valeu, galera, João Troll. Tchau, fui.